Vou de casa! Cheguei! Duda, que honra! Honra minha, pelo amor de Deus! Estou muito feliz de estar aqui! Obrigado, viu? Obrigado a você! Obrigado de coração! Nossa! Está tudo bem? Para mim é uma honra, está tudo ótimo! Tudo certo? Tudo certo, certíssimo! Vamos bater um papo? Bora, vamos embora! Por favor! Eduarda Bittencourt! É isso! Tem Simões no seu nome também, né? Tem Simões no meu nome, do meu pai! Inclusive, eu tenho um negócio muito curioso para falar, que você é muito parecido com meu pai! Sério? Muito! Eu me lembro quando eu era criança, todo mundo na escola ficava assim, nossa, você é filha do Daniel! Você está brincando? Juro! 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 Você acredita que Simões, família Simões tem na minha terra? Ai, que demais! Tem Simões! Que bom! Agora, Eduarda Bittencourt, formada em Ciências Políticas! É isso! Eu não sei nem se eu estou com a roupa certa aqui, né? Ah, para com isso! Para falar com você! Que legal! Pois é! Sou ciência política! Na verdade eu queria ser médica, passei a vida inteira... Você tentou também a medicina? Tentei medicina por sete anos! E eu me lembro que todo ano eu não passava e o pessoal ficava assim, não, tudo bem, vestibular é igual carnaval, todo ano tem, todo mundo se diverte e não consegue e vai tentar de novo e não sei o que, e aí eu, tá bom! E aí fui ficando nessa, ficando nessa, quando foi no sétimo ano, aí eu falei assim, olha, ou eu vou passar para alguma coisa, porque minha vida precisava andar ali naquele momento que eu estava só fazendo cursinho e as coisas não andavam, né? E aí fui, minha nota não deu para Medicina e deu para Ciência Política e eu falei assim, olha, nunca me imaginei fazendo isso, mas vou tentar, vou entrar aqui e ver qual é! E aí no primeiro período da faculdade eu me apaixonei assim, pelo curso, porque é um curso que deveria, na verdade, ser obrigatório para mim, né? Na minha opinião, nos colégios e tal, para a gente aprender, né? Como ser cidadão, como vota, quais são os nossos direitos, deveres... Por tudo que envolve? E de pensamento mesmo político, sabe? Então foi um momento ali onde eu me lembro que eu ficava muito feliz. Eu ia para a faculdade, eu falava, caraca, eu estou vivendo uma coisa que só depende de mim, assim, sabe? De sentar aqui, de prestar atenção no conhecimento que os meus professores estão me passando. Foi um momento muito feliz, assim, da minha vida. E quando fiz o Sinto Muito, eu entreguei também o meu artigo de conclusão de curso. Então acabou que 2018 também foi um ano, assim, muito especial para mim. Porque foi quando eu me formei e entreguei para o mundo o meu primeiro disco. Olha, que louco! É. Mas assim, diante do curso, no meio do curso, você resolveu que você queria cantar também. Queria cantar. É, assim, o canto sempre fez parte da minha vida. Sim, sim. Eu me lembro quando eu era adolescente e ia para a igreja e eu cantava. É, enfim... E as pessoas falavam, você canta bem demais e tal? Eu canta bem, falava, falava. Tenho amigos meus, Castelo Branco, que é um super compositor também. Cantei com ele de backing vocal por um momento. Quando vim para o Rio, vim morar no Rio. Mas a história do cantar, assim, veio por uma desilusão amorosa. Entendi, entendi. Foi uma coisa assim. Eu era... Eu sempre me apaixonava por músico, né? Porque eu tinha um primo que eu morava no Rio, que tinha banda. Então, convivia nesse meio, sempre gostava de música. Aquele negócio, né? A mulher fica toda apaixonada quando o cara já pega o violão. Eu ia até entrar nesse assunto, porque se a gente parar para pensar, né? Medicina e música são cura, né? São cura. Do mesmo jeito. E aí eu ia perguntar, no decorrer dessa história, teve um coração partido? Teve um coração partido. Curado por uma canção especial? Curado. Exatamente. É, eu queria... Quando eu queria ser médica, eu queria ser anestesista, né? Porque eu tinha essa utopia... Utopia não, acho que é bem real, assim, de curar as pessoas sem as pessoas sentirem dor. Porque o anestesista, ele desliga o seu corpo para você ficar bem, né? Assim, de certa forma. De uma maneira romântica, de falar sobre essa profissão, né? E aí eu consegui isso através da música. E isso foi uma coisa que me realizou muito, assim. Porque depois que eu lancei o primeiro disco, muitas pessoas vieram falar o quanto as minhas músicas ajudaram elas, sabe? A superar um relacionamento, a superar um fim de casamento. Então, para mim, assim, eu me lembro que quando começou a chegar esses feedbacks sobre o primeiro disco, eu fiquei muito feliz, assim. Foi uma coisa que fez eu entender que eu realmente estava fazendo arte, estava tocando as pessoas e transformando a vida das pessoas. Essa questão, né, de um relacionamento mal resolvido, uma desilusão amorosa, tem muito a ver, então, com a sua trajetória, né? Muito, muito a ver. Você fez até um retiro, não foi? Fui, então. Fui fazer esse curso de meditação, Vipassana. Passei dez dias em silêncio, meditando, para tentar me entender. E foi muito interessante para mim, porque quando você medita, você limpa tanto a sua mente que você começa a lembrar de coisas que você nem lembrava, assim, na sua vida, de infância. Eu me lembrei, no terceiro dia lá do curso, do dia que eu prometi a mim mesmo que eu queria ser médica. Quando eu era criança ainda. E eu, na verdade, nem tinha tanto a ver, porque depois que eu desisti de ser médica, eu não conseguia nem ver sangue, que eu passava mal. E minha mãe ficava assim, como é que você queria ser médica, minha filha? Então, foi muito revolucionário esse curso para mim. E nesse curso eu entendi que, como eu sempre me apaixonava por músicos, eu talvez precisasse tomar o lugar do palco para mim. Ser protagonista dessa história. Foi uma loucura, assim, foi uma chave que virou na cabeça. E eu falei assim, não, eu acho que eu preciso ir lá, eu preciso tentar. Nunca tinha escrito nada na minha vida. Eu falei assim, não, eu vou escrever por necessidade de ser protagonista da minha vida de novo. Porque eu estou há tanto tempo olhando para outras pessoas e esquecendo de mim, sabe? De viver minha vida e tal. Saí de lá, comecei a escrever canções aleatoriamente, escrevi três canções. O Bistinho surgiu nessa época ou não? Não, o Bistinho foi a última canção do Sinto Muito. Porque o disco estava ficando muito deprê. E aí um amigão meu falou assim, olha, eu acho que tem que ter um negócio aí mais animado que esse disco, tá uma sofrência danada. Aliás, o clipe é maravilhoso. Muito massa, né? Eu correndo lá na areia. Maravilhoso. Isso, exatamente. Lá para o estado do Rio de Janeiro ou lá para o Nordeste? Lá para Cabo Frio. Cabo Frio. Cabo Frio. Cabo Frio. Cabo Frio. Terra boa. Terra boa. E hoje você traz essa coisa da meditação no seu dia a dia ou não? Eu parei um pouco. Não pode parar. Não pode parar. E aí agora estou indo de novo. Fazer, vir passando mais uma vez. Que legal. Ficar dez dias lá em silêncio de novo. Porque eu quero muito voltar para mim assim, nesse sentido de... Eu sinto que depois que eu entrei nessa história de ser cantora e compositora, e agora isso é a minha vida, né? A gente passa muito tempo olhando para o lado, olhando para a rede social e se distraindo com as coisas, né? Que acontece de fazer uma coisa, fazer outra. E eu senti que eu comecei a me perder um pouco de mim, da minha essência, do que eu realmente gosto. e aí estou voltando lá de novo para tentar me reconectar comigo assim. Se reencaixar novamente. É. Você acha que entendendo melhor essa coisa agora hoje, né? Da desilusão amorosa e coisa e tal. Entendendo que se tem caminhos diferentes e tal. Para compor fica mais difícil ou não? Acho que não. Quando você sofria, você sentia que a composição vinha mais fácil? Vinha mais fácil porque eu estava vivendo aquilo naquele momento. Mas hoje em dia, toda vez que eu quero escrever uma canção, eu acesso um pouco as minhas memórias. Foram dez anos sofrendo, né? Por amor. Desde que eu me lembre, eu estou apaixonada por alguém. Foi sete anos por um cara e três anos por outro. Olha só. Foi assim, na sequência. E todos eles não queriam ficar comigo, não me assumiam, né? Ficavam ficando, me enrolando. E no final das contas, eu acho que eu comecei essa profissão de compositora a partir desse momento, né? Porque isso tudo me deu combustível para poder escrever as canções que eu tenho hoje, assim. Olha, essa coisa de música, né? É muito interessante, né? Eu estou com 54 anos de idade, né? Um pouquinho mais que você. E ao longo dessa trajetória toda, tiveram muitas canções que fizeram parte da minha vida, né? E principalmente nesses momentos que a gente passa de aperto, né? De sofrimento, enfim. Mas tem uma canção que eu lembro, gravada pelo Caio LB, inclusive na época, 99, 2000, por ali. Que foi exatamente numa transição que eu estava vivendo de relacionamento. Eu vinha de um relacionamento de cerca de 12 anos, né? Com a minha esposa, né? Com a Aline, né? Conheci a Aline naquela época. E existia aquela coisa de uma turbulência na cabeça ainda, né? Depois de um tempo junto com ela, de incerteza. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou? Será que eu estou fazendo ela sofrer? Será que eu fiz a outra sofrer? Enfim. Ficava com essa neura na cabeça. E essa música veio, assim, de uma forma tão interessante. Porque ela fala, né? Dessa questão do amor que se sente, né? Da falta da pessoa, volta pra mim e coisa e tal. Mas, ao mesmo tempo, me remetia também ao relacionamento passado, sabe? E essa foi uma das músicas que mais marcaram, assim, na minha vida. Ao longo da minha trajetória. Vida, devoa minhas fantasias. Meu sonho de viver a vida. Devolva-me o ar. Por que que acontecia? Eu ficava naquela indecisão na cabeça e acabava meio que brigando, entre aspas, assim, com a Aline, né? Mas era tipo assim, brigava e no dia seguinte já estava desesperado e queria ver o aperto. E foi aí que eu conheci a música. Então, ela se encaixou perfeitamente. Música tem um poder incrível, né? Incrível, incrível. Em todos os sentidos. E principalmente nesse, né? Exatamente. Eu acho que esse período que a gente viveu de pandemia, a gente conseguiu entender o quão música, arte faz parte da nossa vida e alimenta a gente, assim, né? A gente se deu o tempo, né? Exatamente. Precisou que o tempo nos desse esse tempo, né? Porque é bem isso, né? É bem isso. E olha que tem muita gente que não aprendeu, né? É, muita gente não aprendeu. Porque depois que as coisas estão voltando aí, representa, pelo menos pra mim, não sei se é isso mesmo, que algumas coisas estão até piores, sabe assim? É verdade. Com a correria do dia a dia, enfim, e atropelar as coisas, passar por cima de algumas coisas que são fundamentais, né? Exatamente. Principalmente o fato de você se permitir ter tempo, né? É. É a coisa mais valiosa que a gente tem. É mais valiosa e eu tava pensando um pouco sobre isso também esses dias, porque pra gente que é artista, por exemplo, o ócio criativo é fundamental. E hoje em dia a gente vive num mundo que é tão rápido, tudo é tão rápido, toda hora você tem que estar entregando uma coisa e você acaba entrando nessa loucura e muita gente, muitos artistas, eu sinto que não estão tendo tempo de se reconectar e de ter a história do ócio criativo pra escrever, pra compor, pra criar. Então, eu sinto que, por exemplo, pra mim agora, se eu fosse te contar um drama meu nesse momento, seria a falta de tempo de viver as coisas, assim, de viver o presente, que é uma coisa que a gente também não aprende muito, né? Isso. Quando a gente lança uma coisa, por exemplo, o jornalista já chega e aí, quando é que é o próximo lançamento? Impressionante. Calma, gente. Nem saboreou aquilo, né? Não saboreia, ninguém saboreia mais, assim. Eu sinto muita falta que eu acho que tinha um pouco antigamente isso, né? Assim, as redes sociais são maravilhosas, mas ao mesmo tempo também tem isso, né? Dessa falta de espaço pra gente, falta de dar tempo ao tempo das coisas, assim. É, essa questão tecnológica que a gente vive, né? Do querer tudo naquela hora, naquele momento, naquele instante, né? É. A gente, anteriormente, na minha época, principalmente, vivia realmente o presente, entendia que o nome já dizia tudo, né? É. É um presente, né? A gente tá aqui, né? E respirar isso, né? Saborear isso que a gente tá vivendo. Exatamente. Fica pensando naquilo que vai acontecer, que a gente nem sabe se vai acontecer. É. E fica choramingando com coisas que ficaram pra trás e que já passou. É isso. Né? Essa semana, a gente teve duas perdas, né? Na música, que pra mim, assim, me deixaram muito triste, assim. E é muito doido quando chegam esses momentos, assim, né? Que a gente se despediu de Gal, de Erasmo. E como a gente começa a olhar as coisas de outra forma, assim, né? Como a gente começa a entender, sabe? Como a vida é preciosa, como o presente é precioso, sabe? Vamos nos conectar com as pessoas que a gente acredita nesse momento, sabe? Não deixar as coisas pra depois, assim. É, o cara lá de cima nos deu uma nova chance, né? Se a gente não entender que a gente tem que fazer justo essa chance, né? Principalmente fazer o bem pra aquele que está do nosso lado, né? Em somar, em saber que a gente tem que deixar uma sementezinha de coisas boas, né? De um rastro positivo, de positividade pras pessoas. E a gente tem uma incumbência tão grande, né? Através da música, né? É verdade. Nós somos instrumentos aí, né? E somos muito gratos por isso, né? Isso, com certeza. Aliás, o beat, do Duda Beat, ele vem do beat em cu. Sim. Vem da pegada, do ritmo em si. Sim. Vem dos dois ou de nenhum dos dois, sei lá? Vem dos dois e vem além, né? É. Enquanto eu tava decidindo o meu nome artístico, eu me lembro que na época tava rolando a história do bitcoin e eu ria disso porque o pessoal ficou, não, bota Duda Beat, porque como é beat em cu, bota B e T. Ficava, gente, mas vamos chamar de Duda Bitcoin, Duda Beat não sei o quê, não vai dar certo. E aí Camila de Alexandre, que tá aqui inclusive, falou assim, Duda, por que você não coloca beat de batida? E aí na hora que ela me disse isso eu fiquei um pouco insegura. Eu falei, poxa, não sei porque as pessoas vão achar que eu sou DJ, né? Sei lá, na minha cabecezinha, acho que a galera vai achar que eu faço beat, que eu sou uma pessoa que produz, que não, enfim, que não é cantora. E aí fui com aquilo pra casa, fiquei pensando naquilo e me lembrei do movimento Mangue Beat de Chico Sainz, da minha terra. E aí eu falei assim, não, acho que é isso, assim, porque Chico é um dos meus maiores ídolos, né? Acho que pra todo mundo de Pernambuco, Chico teve e tem até hoje uma importância, assim, gigantesca, né? Ele é uma referência pra mim, acho que pra todo mundo da música, assim, foi um cara muito revolucionário que nunca teve medo de ousar, sabe? De ser quem ele era. E eu falei, não, eu acho que é isso, eu acho que meu nome é Duda Beat mesmo. E é muito louco, né? Ficou genial. Foi muito bom, né? Nossa, muito bom. É muito louco você se identificar, porque o teu nome é Daniel mesmo. Daniel mesmo, é José Daniel. José Daniel. Então, você já se identifica com esse nome, né? Você criar um outro nome pra você é uma coisa diferente, assim. Eu passei um mês meio, o pessoal me chamava Duda Beat e eu ficava assim, ah, sou eu. Não, sou eu. Você sabe que aconteceu praticamente a mesma coisa quando eu fazia duplo com o Saldoso João Paulo. Por exemplo, a gente, antes de gravarmos o primeiro projeto, o nome da dupla era José Nery e Daniel, que era o nome dele. José Henrique Nery dos Reis, né? E a dupla, José Nery e Daniel. Quando a gente foi gravar o primeiro tape e tal, eles sugeriram, né? Ah, não, vamos mudar o nome da dupla. João Paulo e Gabriel. Puxa, mudar o nome dos dois? João Paulo e Gabriel e tal. E aí, vai daqui, vai dali, resolvemos que era melhor então manter o Daniel. E aí eu respirei, assim, então, legal, deixa meu nome. Aí ele já, né? Pô, mas João Paulo, quando foi, sei lá, meses depois, ele não se via mais com o José. Era João. Era João. É a mesma coisa. O Duda Beat pegou de tal forma. Se você não fosse cantora, deixou um pouco de lado a questão da medicina, as ciências políticas ali e tal, o que você seria além? Eu acho que eu seria atriz. Atriz? Atriz de cinema nacional. É. E é muito curioso, porque outro dia eu fui no Fantástico e a Maju me perguntou isso, né? O que que eu faria, se eu gostaria de ser, eu falei... Aí eu brinquei, né? Eu falei assim, ah, eu seria atriz, mas de cinema nacional. Aí ela até fez assim, ah, daqui de novela da Globo, não. Eu falei assim, gente, vocês me chamam o que vocês quiserem, mas assim, é muito chique, né? Você ser atriz de cinema nacional, fazer aí um filme de Kleber Mendonça, que é da minha terra também. Porque Recife também tem isso, né? Tem a história do cinema muito forte de Recife. A potencialidade é coisa absurda. É, a gente é muito multicultural, assim, a gente tem muito orgulho das coisas que nascem lá dentro. Então eu tenho muita vontade. Eu até brinco, imagina eu concorrendo um Oscar, ia ser chique. Não, e lança, você tá lançando, não tá? É, eu tô lançando pro mundo. Marca bem que a gente tá conversando aqui hoje. Mas eu tenho que estudar. Não, mas estudar, isso é de menos. É, tem que estudar. Já se provou que você gosta de estudar. Eu amo. Não é verdade? Amo estudar, sou super aplicada. Apresentadora, você pode ser? Ah, eu adoraria também. Fala super bem. É isso. Não é? E sabe fazer lá The Voice, que nem você fez também. Seria tudo. Exatamente. Agora, sem ser pretencioso, pelo amor de Deus, hein? Quem me dera. Mas em algum momento, alguma canção minha, ou minha com o João Paulo, chegou a bater de alguma forma assim na sua porta? Ai, muitas, né? Assim, eu adoro a canção que fez, que estourou vocês, né? Estou apaixonado? Estou apaixonado. É. Estou apaixonado, esse amor é tão grande. Eu ouvia com os meus pais. Meus pais, quando eu era mais jovem, meu pai tinha uma fazendinha, né? Meu pai é um cara que, eu me lembro que, assim, a coisa que meu pai sempre falava pra mim, né? Fala até hoje, porque hoje também ele conseguiu ter um lugarzinho no interior. Legal. É que uma das coisas que mais dá prazer pra ele é ver o boi comendo. É legal. Ele sempre dizia isso. Ele falou assim, minha filha, a coisa que eu mais gosto na minha vida é botar ração, capim pro meu boi e ficar vendo eles comer. E aquilo era tão... Me conectava tanto com ele, todo final de semana a gente ia pra fazenda. E vocês foram companhia, assim, pra gente em muitos momentos. Sim. Muitos momentos, né? Inclusive, eu me lembro que quando eu era criança, né? Que a gente até falou um pouco disso aqui. No dia que o João Paulo foi embora, foi um dia muito emblemático dentro da minha casa, porque a gente ficou todo mundo muito triste, porque realmente vocês eram companhia pra gente. No carro, na ida pra fazenda. Então, assim... E tinha essa coisa, né? Do sertanejo. Sim. Que Recife tem muito também, assim. Eu chego a ficar muito emocionada, porque é um momento... Foi um momento, assim, muito especial da minha vida, sabe? Que eu aprendi a ter respeito pelos animais, a ter respeito pela galera do interior, né? Sim, sim. Porque a gente vive na cidade e tem um mundo inteiro ali acontecendo, né? Exatamente. E eu me lembro que foi um dia muito triste na minha casa. Você tinha 10 anos de idade. Eu tinha 10 anos de idade. Você tinha 87, né? E eu... 8 de outubro, né? 8 de outubro. E eu sinto muito. Não é à toa que o novo meu primeiro disco é Sinto Muito, porque eu sinto muito. Eu sou uma pessoa muito emocional, assim. Eu me conecto muito com as pessoas. Eu... Eu... Eu me abro, eu me dou, eu gosto de entender, eu gosto de... De me aprofundar nas histórias, assim. Então, pra mim foi um dia muito difícil. Como uma criança que tava na fazenda com o meu pai e que tinha vocês como companhia ali. Olha só. É... Essa canção que a gente fez juntos. É... Vou contar um pouquinho da história dela pra você. Quero saber. Ela... Ela veio, assim, de um jeito muito especial pra gente, sabe? A gente vinha numa... Numa história muito legal, construindo uma história muito legal. Só que era um momento que era difícil de você ter um respaldo em se tratando de vendagem de disco na época, né? Sim. O João Paulo Daniela ainda não conseguia, né? Números dentro da gravadora, que era muito importante pra uma companhia, né? Sempre foi assim, né? E a gente vinha de uma canção que se chamava Os Trancos e Barrancos. Se chama Os Trancos e Barrancos. Inclusive, a gente vai fazer um projeto especial com canções de João Paulo Daniela. Essa música vai estar no repertório. E essa canção tocou muito nas emissoras de rádio. Porque a gente batia de porta em porta de rádio, né? Pedindo pra tocar música, né? E só que não... O disco não reagiu. Era vinil naquela época ainda, né? Aí, de repente, a gente andando por São Paulo, esse eixo Rio-São Paulo principalmente, né? Tocando nas rádios Desejo de Amar com Helena de Lima. A gente ouvia aquela canção, nossa, mas que música boa, né? Que música... Ela vem de forma natural pra gente, assim, né? Será que ficaria legal com a gente cantando? Chegamos na primeira cidade que a gente tava pra fazer show. Dentro do quadro do hotel ali começamos a ensaiar a música. De repente, a gente, poxa, dá pra fazer uma história diferente aqui. De não perder a história do samba, né? A intenção do samba. E fazer uma música puxada pro nosso mundo, né? Pro setanejo mesmo. Fomos pro estúdio, marcamos com o Pinóquio na época, que era o cara que arregimentou pra gente. Fez o arranjo e tal, que faz parte da nossa trajetória. Fomos lá, pagamos... Eu lembro certinho, assim, pra pagar os músicos, a gente pegou um talãozinho de cheque e dava a folha predatada pros caras. O pessoal do estúdio, a Cristiane, o Elcio, não gravou disco e tal. Fizemos a canção todos, né? Felizes da vida, assim, com o resultado. Levamos na gravadora, apresentamos pra Ed Meia, que tava na época, com o Paulo Rocco, que era o diretor da gravadora. Eles ouviram a música, acharam demais, né? A história, a ideia. Mas e aí? Como lançar isso, né? Sendo que vocês já tem um disco aí, já no mercado, há mais de um ano. Não tem como, né? A gente não vai gravar um disco todo, né? Toda uma despesa, pra lançar essa música. Aí, não deu certo. Saímos de lá, atrices e tal. De repente, Ed Meia nos liga, né? Dizendo, ah, a gente achou aqui um caminho, se vocês acharem legal. A gente retira uma faixa, porque no vinil tinha que ser assim, não tinha como, né? Pra prensar o vinil, tinha que ter um número X de canções aí, de seis de cada lado. Lado A, lado B. A gente retira uma canção desse disco, coloca o Desejo de Amar, e a gente faz as capas novas, colocando e incluindo o Sucesso e o Desejo de Amar na frente. Tudo. E lançamos a música. Saímos divulgar Norte e Nordeste, batendo de porta em porta de rádio, né? De repente, a música tocando, assim, em bugs que passavam na praia e coisa e tal. Essa música vai ser sucesso. E foi sucesso. Pagou a nossa dívida na gravadora que a gente tinha. Nos garantiu lá dentro e chegou em quase 100 mil cópias vendidas na época. E ela é um marco da minha vida, é um marco da minha história. Eu achei assim que você imprimiu a sua identidade de tal forma ali. Bom, o Bruno veio com o arranjo e eu já achei super diferente, né? É, super diferente. Tipo assim, como é que as pessoas conseguem achar caminhos diferentes desse jeito, né? Gravamos a música no estúdio, rapidamente assim, coisa rápida assim. E ele falou, não, vou gravar. A gente vai gravar a voz dela, eu vou falar com ela, vou estar dando as opiniões pra ela. Quando ele chegou com ela pronta, falei, caramba, como ela imprimiu, né? É pra ela a música. A música foi feita pra ela. Não, e tem tudo a ver, né? Com as coisas que eu falo, com esse negócio, né? Da sofrência também, de querer e de... Eu adorei, adorei participar dessa canção. É uma canção linda e é muito legal, né? Como a música, ela é versátil também, assim, porque é um samba que virou um sertanejo que eu acho que agora tá bem pop, né? Essa nova versão. É, ela tocou, né? Tocou um lado totalmente diferente, trazendo pro seu mundo mesmo, assim. E eu adorei, assim. Ele fez a cama pra você cantar mesmo. É. Exatamente isso. Achei muito massa. Ficou muito legal, muito legal. Falar a verdade assim, vai ser difícil ouvir as outras versões agora que eu fiz. Com o João Paulo, fiz outras versões já, em shows, enfim. Ao vivo. É, ao vivo. Mas ficou muito diferente pra mim. Você gostou mesmo, curtiu? Eu amei. Você ter aceito o convite pra mim foi... Ah, pra mim que foi... Quando eu contei lá em casa, né? Falei, gente, então, vou fazer um feat com o Daniel. Meu pai fez, eu não acredito. Como é o nome do pai falar nisso? Minha mãe, Tarciso, seu Tarciso e Dona Suyene. Tarciso e Suyene. Eles te amam muito, assim. Poxa, manda um beijo pra eles, viu? Manda. Agora fiquei curioso de conhecer ele, viu? Não, ele é muito parecido. Olha só. Eu queria achar uma foto. Eu vou achar uma foto pra te mostrar depois. Que legal. Vai saber, de repente, a gente tem um parentesco, né? É. Quem sabe. Esse mundo é pequeno demais. É pequeno demais. Não é? É pequeno demais. Olha, 40 anos de carreira. Tô completando. 40 anos de história. Eu tenho certeza que você vai chegar nos seus 40 aí muito bem, né? Claro. São 4, né, anos por enquanto. É, 4 anos ainda. 4 anos. Coisa meteórica, assim. Meteórica. Dois discos já lançados. Coisa boa. Coisa boa. Você sabe como funciona o mercado, né? A gente tem ali as caixinhas que colocam a gente. E a gente se adequa, a gente, às vezes, abre concessões. E eu falei, cara, eu não vou abrir concessão na minha música, sabe? Eu vou só entregar isso, assim. E é muito curioso falar sobre isso. Porque ontem eu tava vendo uma entrevista do Erasmo com o Milton Nascimento. Eu assisti uma quando eu cheguei em casa com o Bial. Que foi uma homenagem que a Globo fez. Nossa, maravilhosa. Linda, né? Linda a homenagem. Linda. E você ia falar, desculpa, eu te cortei. Não, e aí o Erasmo tava falando assim. O Milton Nascimento, ele me ensinou a gente, alguma coisa desse tipo, mas a gente fazer a música que a gente quer. Porque o Milton é muito isso, né? Sim. Ele também não seguiu fórmula. E hoje ele tá aí, tá fazendo a última turnê dele no Brasil inteiro. E é isso, sabe? Eu, futuramente, eu quero ser essa pessoa que inspirou novas gerações a fazerem a música que tá no coração, sabe? A fazer a mistura que tá afim. Isso. Sem seguir fórmulas, sem ter que se preocupar em estar numa caixinha ou agradar o público. Eu acho que você sabe mais do que ninguém que a gente tem que cantar essa música pro resto da vida. Então a gente tem que estar feliz com o que a gente tá colocando no mundo, sabe? E eu sinto que eu tô nesse caminho, assim, cada vez mais de autenticidade, de romper barreiras. É um pouco solitário às vezes? Não vou te dizer que não. Às vezes é. A gente tem que abdicar de muita coisa. Isso é normal. Tem que abdicar, sabe? Tipo, é óbvio que às vezes eu lanço um negócio e faço, poxa, queria tanto que mais a gente ouvisse isso. Mas é isso, sabe? É as dores e os prazeres também da gente ser inovador, da gente colocar a nossa verdade ali. Uma hora chega. Exatamente. Eu acho isso. Acho que você deve adotar essa questão do Milton, essa questão da calmaria dele. É. Essa coisa da sua meditação não pode faltar. Não pode. Que vai te trazer isso, né? Com certeza. Com certeza. Paz e Espírito. Trabalha isso. Com certeza. Não deixe de lado, por favor. Pode deixar. Eu estava falando dos 40 anos meus e eu tenho o privilégio de dizer que eu consegui manter as minhas origens, raízes, enfim. E como é para você representar também essa coisa da cultura hoje de Recife? Muito grande, assim. De Pernambuco em si. Muito maravilhoso ser uma voz da minha geração de Recife. A gente tem em Recife uma cultura que acho que vem de dentro, assim. A gente é muito, como eu te disse, a gente tem muito orgulho das coisas que a gente produz lá dentro, sabe? E aí a gente tem grandes nomes, né? Como Chico, como Lenine, Alceu, que vieram com tudo, assim, sabe? Desbravando esse mundo aí, né? Porque existe até hoje, infelizmente, um preconceito com a galera do Nordeste e do Norte. A gente sabe disso. Para alguns, né? Para alguns, é. Sim. Mas, assim, ainda existe, infelizmente, sabe? Então, saber que eu sou uma voz dessa geração que representa Recife também, sabe? Meu segundo disco tem... A primeira canção do meu segundo disco é um feat com Dona Sila do Coco, que é uma pessoa emblemática em Recife. Enfim, ela faz coco, coco de roda. E é um maracatu com coco, assim. Então, eu sempre que eu puder, eu sempre falo isso, eu quero trazer Recife junto comigo, sabe? E até futuramente fazer um coco com maracatu em outras línguas, sabe? Porque a gente tem uma cultura tão forte no nosso país, assim, que a gente, às vezes, fica olhando só lá para fora. O pop internacional é maravilhoso, pô. A gente também se alimenta disso. Mas, imagina se a Beyoncé, por exemplo, um dia ouvisse um maracatu. Ela ia falar, caraca, isso daqui é muito massa, sabe? Exatamente. Tipo, um sertanejão, assim. Falar, caraca, que lindo, sabe? Que melodia linda. Como que essas pessoas conseguem acessar isso? Então, eu sinto isso, assim, sabe? Que a gente é um país potente culturalmente. E eu acho que daqui para frente, cada vez mais, a gente vai romper todas essas barreiras. E eu quero muito levar o nome de Pernambuco do Nordeste para o mundo. É por isso que a gente se mantém, né? É. Pela questão cultural que a gente tem tão forte, né? Tão enraizada, né? Muito, muito. Dança frevo ou não? Dança. Aquelas. Quando a gente é criança lá em Recife, a gente tem que aprender a dançar tudo. Eu me lembro que todo final de ano, no meu colégio, eu tinha que dançar coco, maracatu, baião. Todo ano tinha uma apresentação. E frevo estava aí, com certeza. Mas você chegou a ir para a rua? Não, nunca fui para lá. Nunca? Só frevo, não. É uma loucura aquilo, né? É uma loucura e é muito difícil, tem que ter um super preparo. Meu Deus. Mas a minha avó era, porque ela não está mais entre nós, mas era uma fulian. Eu acho que foi a maior fulian que eu já conheci do Carnaval de Recife. Ela fazia parte do Bloco da Saudade, que é um bloco lírico de frevo. Todo ano, todo ano, ela estava lá, tipo, olha, não pode deixar de ir para o Carnaval. Então, era a coisa mais importante, assim, para ela. E eu peguei um pouco isso dela, assim, né? Esse amor pelo Carnaval de Pernambuco, por Pernambuco, por nossa cultura. Enfim, acho que está tudo, a gente cresce, né? Assim, nesse meio e a gente acaba se contaminando de uma boa forma com tudo isso que Pernambuco me deu, assim. Parabéns. Obrigada. Parabéns por tudo. Boa trajetória. Parabéns você por 40 anos. Se cuida. Deixa comigo. Alimentação. Yes. É isso aí. Parar de comer bobagem. E muito sucesso, tá? Obrigada. Obrigada. Muito sucesso para você. E que se vier sofrência, assim, no campo afetivo, que venha de leve. Que venha de leve. De levinho, né? Não quero mais sofrer, não. Quero ser feliz. Obrigado, viu? Obrigada a você. Vamos cantar? Amei. Vamos cantar. Valeu. Valeu.